Abuso, pouco mais de um ano depois, valor da taxa extra cobrada pelas malas despachadas praticamente dobrou. Eleições 2018, Polícia Federal inaugura centro de comando para garantir segurança nas eleições. O foco também será combater as fake news. Trovoadas em net, defesa civil emitem alerta de chuva intensa e vento forte até quarta-feira. E mais, autor de feminicídio em Ceilândia é preso em Santa Catarina, cinco anos depois do crime. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Bande Cidade 2ª edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Perigo no Jardim Botânico. A falta de rede pluvial causa estragos e transtornos a moradores do condomínio Ouro Vermelho 2. Em abril, o problema já causou a queda de um muro e inundou pelo menos três casas. Quem mora na região já pediu para o Ibram a aprovação de um novo projeto para as redes pluviais do local, mas até agora nada de resposta. A cena da chuva forte que alagou esse condomínio no Jardim Botânico não sai da cabeça dos moradores da região. A tempestade aconteceu em abril deste ano e carregou os muros da vizinhança, que até hoje não foram reparados. E foi aí que veio a surpresa. Os danos aconteceram porque o condomínio apresentava uma falha nas redes pluviais que deveriam escoar a água da chuva. Ana Maria foi uma das moradoras que teve a casa atingida e um prejuízo de 20 mil reais. Ficamos amedrontados, abrimos a porta para ver o que estava acontecendo, a nossa casa foi inundada, tivemos que resgatar nossos cachorros, o gato também, que fica lá de fora. E foi amanhecendo, eu com medo, chamei o corpo de bombeiro, porque minha casa está inundou. O corpo de bombeiro esteve aqui e verificou o que tinha acontecido e acionou a defesa civil. O caso de Dorian é ainda mais grave. O muro dela também foi carregado pela tempestade. O medo é que com a chegada das chuvas, a tragédia seja ainda maior. Comprei um sonho que virou um pesadelo. A administração do condomínio entrou com o pedido de aprovação de um novo projeto para as redes pluviais do local. Enquanto isso, os moradores continuam preocupados com a chuva que pode chegar a qualquer momento. Estou apavorada, não só eu, como todas as vizinhanças. Teve uma chuva na semana passada muito forte, nós ficamos aqui apavorados dentro de casa. Por isso que a gente está aqui pedindo, pelo amor de Deus, que seja adotado uma providência. Em nota, o Instituto Brasília Ambiental revelou que foi feito no mês passado um pedido de licença ambiental da área mostrada na reportagem. Finalizou que está no prazo para entregar o documento. Já o condomínio explica que contratou uma equipe de engenheiros para modernizar o projeto, que já está no Ibram desde junho. No fim do mês passado, houve uma reunião no Ibram e novas exigências foram feitas. Nas próximas semanas, o condomínio aguarda nova reunião para a deliberação do projeto. Já estão sendo feitas melhorias e limpeza nas bocas de lobo, além da reconstrução de meios-fios para evitar que a água entre nos lotes, execução de calhas para direcionar água excedente e movimentação de terra com plantio de grama. O IMET e a Defesa Civil emitiram alerta de perigo potencial no Distrito Federal para hoje. São esperadas chuvas de até 50 milímetros e ventos intensos, que podem variar entre 40 e 60 quilômetros por hora. Nesse domingo, choveu em algumas regiões do Distrito Federal. Em Vicente Pires, foi tanta água que se formou um lama-sal nos trechos que estão em obras de drenagem e pavimentação. Esse vídeo enviado para o nosso WhatsApp mostra o sufoco dos moradores tentando socorrer o motorista de um carro. O Instituto de Meteorologia prevê pancadas de chuva em áreas isoladas até quarta-feira, mas depois volta o calorão. Três anos se passaram desde que a AGFIS demoliu a estrutura do supermercado Tatico no centro de Ceilândia, mas os moradores estão incomodados com a sujeira que ficou no local. Até hoje, há restos de entulho e nada foi feito pela administração da cidade. Quem passa pelo centro de Ceilândia certamente já reparou na sujeira concentrada no espaço onde funcionava o supermercado Tatico. Tem entulho, resto da estrutura metálica e muito lixo. O Leandro diz que essa situação é um descaso com a cidade. Aqui deveria ser um polo de desenvolvimento, um polo de comércio, um polo de geração de renda. E na verdade o que a gente vê é moradores de rua, assaltos constantes e descaso das autoridades. A gente sempre faz reclamações, mas aí é um jogo de empurra. A administração joga para a AGFIS, a AGFIS joga para a administração e aí fica nesse jogo que na verdade ninguém resolve. O supermercado funcionou durante 28 anos em uma área pública. Em setembro de 2015, a AGFIS fez a ação de derrubada para a reintegração de posse dos mais de 3 mil metros quadrados. Mas desde então, a sujeira não tem sido o único problema enfrentado pela comunidade. Praticamente os comerciantes dessa região estão sendo vítimas de um processo de abandono nessa cidade e principalmente aqui nessa região. E tem morador que ainda tem medo de passar por aqui durante a noite, por causa dos moradores de rua que usam drogas no local e acabam ficando violentos. Eles se juntam aí, ficam deitados por aí, roubando, pedindo dinheiro a um e a outro para fumar droga e é o que eles usam aqui. Em nota, a administração regional de Ceilândia informou que tem trabalhado em apoio ao SLU para o recolhimento de descartes irregulares em áreas públicas. Algumas áreas do local informado são particulares. Sendo assim, cabe ao proprietário a manutenção e limpeza do lote. Eleições 2018, a Polícia Federal inaugurou o Centro de Comando para garantir a segurança nas eleições. O foco também será combater as famosas fake news, notícias mentirosas na internet. É justamente esse o tema de hoje de Cláudio Humberto. Olha, a Polícia Federal instalou um centro de controle das eleições de 2018 com o objetivo de agilizar a investigação de infrações penais eleitorais. Essa iniciativa seria recebida com certa inquietação em algumas eleições passadas, mas desta vez a intenção da Polícia é dar apoio à Justiça Eleitoral no primeiro e segundo turnos. É uma pena que entre essas infrações penais eleitorais não esteja a mentira. Os candidatos mentem conscientemente com a intenção de enganar o eleitor. Seja repetido mentiras sobre ele mesmo, seja mentindo para prejudicar, para tirar votos de oponentes. A lei eleitoral, redigida e aprovada por políticos mentirosos, não prevê a punição nem mesmo para quem usa o espaço eleitoral gratuito, que é público, para, com mentiras, conquistar votos. Se eles mentem agora, minha gente, imagine quando assumirem o poder. E chegamos à última semana de campanhas eleitorais do primeiro turno. Veja agora a agenda dos candidatos ao GDF para a noite desta segunda-feira. A candidata Fátima Souza, do PSOL, reservou esta segunda-feira para se preparar para um debate em uma emissora de TV que acontece amanhã. Rodrigo Hollenberg, do PSB, participa de Sabatina, em uma faculdade da Asa Norte, às nove e meia da noite. Júlio Miragaia, do PT, participou de um encontro para debate sobre ciência e tecnologia na UNB, às quatro horas da tarde, e depois encerrou os compromissos de campanha desta segunda. O candidato do PSTU, Antônio Guilhem, teve o último compromisso às duas horas da tarde, depois de uma reunião de planejamento de campanha. A candidata Eliana Pedrosa, do PROS, se reúne com moradores do Jardim Botânico, às oito horas da noite. O candidato do MDB, Ibanez Rocha, se encontra com empresários da Câmara de Dirigentes Logistas, às oito horas da noite, e em seguida com empresários da SEASA. Rogério Rosso, do PSD, participa de Sabatina, em uma faculdade da Asa Norte, às oito horas da noite. O candidato Alberto Fraga, do DEM, se reúne com bombeiros militares, às sete e meia da noite. O general Paulo Chagas, do PRP, dá entrevista para uma emissora de televisão, às sete da noite. E Alexandre Guerra, do Novo, encerrou a agenda de campanha desta segunda, no fim da tarde, depois de participar de panfletagem na rodoviária. E a gente segue falando de eleições. Além de votar para presidente, cada eleitor aqui do DF deverá votar em um candidato a deputado distrital, um deputado federal, dois senadores e governador. É muita gente, né? E o pior é que poucos têm o costume de acompanhar os candidatos escolhidos. Algumas pessoas sequer lembram em quem votaram nas últimas eleições. Mas, para votar consciente desta vez, os especialistas alertam que todos devem acompanhar se os candidatos têm problemas na justiça e o que já foi feito por eles em mandatos anteriores. E aí, você lembra em quem você votou para deputado distrital, federal, senador nas últimas eleições? Não, não, não lembro. Realmente não lembro mesmo. Então nem acompanhou o que ele fez ou se ele ganhou ou não? Não, realmente não acompanhei. Totalmente desligado. De quatro em quatro anos, esse questionamento ressurge. Muitos eleitores não acompanham os parlamentares que ajudaram a eleger. Por isso, nem sabem se o candidato eleito fez algo pela cidade ou até mesmo cumpriu o que havia prometido durante a campanha. Esse é um grande problema e é muito tradicional no Brasil. Nós não temos a cultura, o costume de acompanhar de forma permanente o que fazem os nossos candidatos durante o período em que eles foram eleitos, estão representando o nosso estado, a nossa cidade, o país. Nem o que eles fizeram de forma prévia. Nós não acompanhamos se eles cumpriram aquilo que prometeram. Nós não acompanhamos se aquela plataforma deles é minimamente realizável. E, por consequência, nós não temos o menor costume também de cobrar. Mas em outubro, esse cenário pode mudar. É uma nova oportunidade de escolherem quem votar e acompanhar as propostas. Por isso, é preciso levar em consideração alguns pontos importantes. É muito importante que nós conheçamos não apenas o perfil do candidato em quem a gente vai votar, mas também quais são as responsabilidades, quais são as atribuições, qual é o mandato desse deputado. Até para que a gente saiba que se aquela promessa que ele fez está dentro da esfera de competência dele, porque muitas vezes os candidatos prometem coisas que não estão na sua esfera de competência. Quem lembra em quem votou e acompanhou o mandato do candidato já sabe até o que vai fazer nessa eleição. Eu lembro muito bem em quem eu votei. Acompanhei tanto o federal quanto o estadual. E por isso não vou repetir meu voto dessa vez, por ter acompanhado justamente. E olha, sem a ajuda do governo, mamãe vende bombons e copos nas ruas de Brasília para pagar o tratamento de saúde do filho de 14 anos. O adolescente perdeu todos os movimentos do corpo depois de tomar por engano o medicamento do irmão, que é autista. Ele sempre falou assim para mim, mamãe, quando a gente passou por uma fase muito difícil, ele falou assim, mamãe, ele via eu chorando e falava assim, mamãe, o não a gente já tem. Então vamos votar pelo sim. Então eu aprendi com ele. A mensagem é deste menino de 14 anos, o Breno. Era assim que ele consolava a mãe nos momentos difíceis. Hoje em dia, a comunicação entre eles é feita apenas pelo olhar. O menino perdeu todos os movimentos há sete meses, quando tomou por engano os remédios controlados do irmão mais velho, que é autista. Breno teve uma parada cardíaca de aproximadamente 40 minutos e chegou a ser desenganado pelos médicos. Mas a mãe, que tem outros quatro filhos, não desistiu dele. Eu não vou desistir dele, independente se vão me ajudar ou não, eu não vou. Eu quero ajuda. É o que eu preciso é de ajuda. Joyce sustenta os cinco filhos sozinha. Para isso, vende bombons nas ruas e faz muito mais também, né, Joyce? Eu faço, faço. Vou atrás de patrocínio para ele, vou... Vou nem em casa de shows, normalmente eu saio à noite, nas boate, aí peço para deixar eu entrar, porque eu tive uma ideia de fazer os copos. E aí, normalmente a pessoa paga o copo para beber, né? Então, já que está pagando, pode me ajudar a comprar o copo. E aí a pessoa compra o copo e bebe lá dentro. Aí pergunta, você está ajudando o que? Aí eu aponto para o Bunny. Além da força de vontade da Joyce, a solidariedade das pessoas tem sido importante para a sobrevivência da família. As doações chegam assim, espontaneamente. Resultado das campanhas que a Joyce faz nas redes sociais. Hoje nós trouxemos fraldas, mas a gente está arrecadando roupas e alimentos para a próxima visita. Você que pode ajudar, não precisa dar dinheiro, vem aqui, dá uma fralda, dá um alimento. O seu tempo, você doando o seu tempo já vai estar ajudando a pessoa. Porque realmente, quem olha a situação se comove, porque ele precisa de cuidados. Joyce precisa das doações e é bastante grata pela ajuda que recebe. Mas a grande esperança é conseguir tratamento adequado para o filho. Eu prometi, quando ele acordou, eu falei para ele, a mamãe não vai desistir de você. Então, quem quiser ajudar o Breno, pode ligar no número 993557192. Como a gente viu, qualquer doação é bem-vinda. E vamos ver como é que está o trânsito nesse momento. Primeiro a gente vai ver como é que está a volta para casa ali no Lago Norte. Perto do Lago Norte, ver como é que está a volta. Ah, a câmera está meio borrada. Dá para ver só a entrada ali da app para o Lago Norte. Movimentação normal, os carros estão andando na velocidade da pista. Agora a gente vai para o Eixão Sul, ver como é que está a volta para casa nessa segunda no Eixão Sul. Também movimentação normal, os carros estão andando na velocidade da pista. Agora a gente vai para a estrutural, ver como é que está a volta para casa na estrutural também. As duas faixas ainda estão abertas, sentido saída sul. Movimentação tranquila, os carros estão andando na velocidade da pista. Por fim, para terminar nosso giro, vamos para a IPTG, ver como é que está a volta para casa por lá. Também bem normal, os carros estão andando na velocidade da pista. Volta para casa tranquila nessa segunda-feira. E olha, a Promotoria de Justiça afirmou que apenas uma Delegacia Especial de Atendimento à Mulher é insuficiente para o atendimento às mulheres vítimas de violência do Distrito Federal. As informações com o Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi Cláudio, boa noite para você. Oi Juliana, boa noite para você também. Bem, é isso, a Promotoria defende que sejam construídas mais unidades da Delegacia de Atendimento à Mulher em outras regiões aqui do DF, além da Asa Sul. As demais 31 unidades também registram qualquer tipo de caso de violência à mulher. As demais delegacias aqui do DF, né? Apesar disso, a Promotora de Justiça, Lisa Elaine Mendes, ela argumenta que a demanda das Delegacias Comuns dificulta o atendimento mais detalhado a essas mulheres, nesses casos aí de crimes de violência contra elas. Então, ela disse que tem que ser um atendimento mais humanizado, uma ocorrência que é atendida de forma um pouco diferente. Ela destaca que a centralização no plano piloto dificulta, então, o atendimento mais rápido desses casos, como do próprio IML, que pode ter consequência na produção de provas. Bom, a delegada responsável lá pela DEAN, a Sandra Gomes, também concorda que há necessidade de mais unidades, mas ela reforça que todos os agentes recebem capacitação específica na Academia de Polícia para tratar com esses casos de violência contra a mulher. Juliana. Tá certo, Cláudia. Obrigada. Boa noite pra você. A cobrança pelo despacho de bagagem começou em junho de 2017 e desde então vem gerando polêmica. Na época, a promessa era deixar mais barato o valor das passagens aéreas, o que não aconteceu. E um pouco mais de um ano depois, a taxa extra pelas malas despachadas praticamente dobrou. Esse casal gastou mais de 500 reais em tarifas para o transporte das bagagens. Eles estão saindo de São Paulo para passar férias no Balneário Camboriú. Um absurdo. Nós pagamos 500 reais em cinco malas e a passagem foi 800 reais, quer dizer, quase o preço da passagem. O levantamento feito pela rádio Band News FM mostrou que em um ano as companhias já aumentaram mais de duas vezes o valor cobrado por cada bagagem. A cobrança por bagagem começou em junho do ano passado. Na ocasião, as companhias aéreas disseram que os passageiros seriam compensados com descontos nas passagens. Só que mais de um ano se passou e até agora o preço das passagens aéreas não caiu. A lei não permite uma cobrança dessa natureza porque ela entende que os dois serviços estão envolvidos num preço único. E a promessa era, vai haver uma diminuição do preço da passagem aérea. Não houve. E não vai haver uma cobrança muito cara pela bagagem. Está havendo isso. Quando a ANAC permite que a companhia aérea cobre a mais por isso, o consumidor está pagando duas vezes pela mesma coisa. A Azul e a Avianca começaram cobrando R$ 30,00 em junho do ano passado. E agora o valor da bagagem dobrou. A Latam passou de R$ 30,00 para R$ 49,00. Aumento praticamente igual ao da Gol, que também começou cobrando R$ 30,00 e subiu para R$ 50,00. Os valores se referem às taxas mais baixas de cada empresa. E você paga por trecho, né? Você paga a ida, você paga a volta. As companhias aéreas justificam o aumento na cobrança por bagagem com base na variação do dólar, que tem impacto no preço do combustível de aviação. Entre abril e setembro deste ano, este combustível subiu 30%. É a maior alta desde 2002. O site Reclame Aqui registrou mais de 34 mil reclamações contra as principais companhias aéreas entre janeiro e agosto deste ano. Quase 10 mil a mais do que o mesmo período do ano passado. As bagagens somam 22% das reclamações. Problemas no cancelamento vêm em segundo lugar. O reembolso também aparece na lista. Haja paciência, né? E veja a seguir. O Festival Green Movie reúne 20 mil pessoas no Museu da República. E você vê o trânsito agora na estrutural. A gente volta já já.